Salve, salve minha galera do canal Zé Drone Galera, estamos aqui em Morro de São Paulo E nesse vídeo aqui a gente vai mostrar pra vocês um pouco dessa área linda da nossa Bahia E você que não é inscrito no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo Quero agradecer de coração a todos os compartilhamentos, os comentários Os comentários são muito importantes para o nosso trabalho, para o desenvolvimento do nosso canal Então, deixa aí seu comentário, qual o próximo ponto que devemos ir Hoje a gente teve a oportunidade de conhecer o Morro de São Paulo E já larga o dedo no like aí, vamos que vamos E aí E aí Salve, salve minha galera do Zé Drone Do canal Zé Drone Estamos aqui hoje nesse paraíso baiano chamado Morro de São Paulo Onde vamos realizar alguns takes que você pode apreciar Você que quer conhecer esse paraíso Que fica a 60 km da capital Salvador Morro de São Paulo que é um dos destinos aí mais procurados E o Zé Drone sempre trazendo imagem nova e atualizada para você que acompanha aqui o canal Galera, Morro de São Paulo, como eu disse, fica a 60 km da capital Salvador Lugar perfeito para quem quer relaxar Galera, em faixas de areias paradisíacos, mergulhar em um mar transparente, comer boas moquecas E ainda curtir uma trilha Localizada no arquipélago baiano de Tinharé É o distrito da cidade de Cairo A Vila Morro de São Paulo é um destino pequenino Cheio de charme e que encanta por suas belezas naturais Galera, eu vou dar uma dica para você Você que quer chegar até Morro de São Paulo Você pode chegar por duas vias Uma que você vai ali pela cidade de Valença E na cidade de Valença você consegue pegar ali uma lancha rápida Você vai gastar em torno de R$30 a R$35 Para fazer esse translado até o Morro de São Paulo E quando você chega no Morro de São Paulo Você paga uma taxa É uma taxa que eles cobram De cerca de R$20 Foi o valor que eu paguei É uma taxa de meio ambiente Então você entrou em Morro de São Paulo Você já paga essa taxa E lá você não transita nem de moto, nem de carro É a pé, é isso mesmo Quando você chega em Morro de São Paulo Lá tem um Tem a equipe lá que faz o translado das suas malas Ou se você preferir mesmo escalar essa ladeirinha aí E carregar sua mochila É muito top Esse foi mais um vídeo do Zedrone Local bacana, viu galera Mandar aquele abraço especial aí para o Renildo Vieira Que sempre está acompanhando aqui O Adeni Pedroso O Paulo César Santos A Ajeane Neto O Fernando Souza O Grande Pérecles aí de São Paulo Obrigado viu Pérecles Pelo carinho da audiência O Cavalcante Que comentou também Que é de Americana São Paulo E o João E o João Sempre comentando aqui Deixa seu comentário aqui Qual o próximo take que devemos registrar hoje Fomos até a cidade de Morro de São Paulo Até a cidade, não galera Até a ilha de Morro de São Paulo Esse paraíso baiano E eu quero uma sugestão aqui de vocês Qual o próximo take que o Zé deve registrar Fala aqui para mim nos comentários E se gostou do vídeo Já deixa seu like aí Compartilha esse vídeo Para o maior número de pessoas É o Zedrone sempre trazendo uma imagem nova E atualizada Da região Da Bahia E do Brasil Nossos pilotos estão espalhados por todo o Brasil Precisou de mais aéreas Pensou o Zedrone Valeu galera Deus abençoe a todos E tamo junto hein Aquele abraço do Zé